Olá, galera! Pós-jogo, vitória 0, ABC, tô bem 0. Considero um péssimo resultado. Era por vitória ter ganhado e ter ido a 6 pontos. Eu sei que o torcedor tá chateado, eu também estou chateado, mas ainda dá pra se classificar, ainda dá pra subir. O Vitória ganhando do ABC em Natal vai pra 7 pontos, empata com o ABC em 7 pontos, depois ganha do Figueirense vai pra 10. O problema é que o time do Vitória não passa confiança ao torcedor. Ainda dá, é o time que não passa confiança, mas ainda dá pro Vitória subir. É ganhar do ABC em Natal e ganhar do Figueirense no Barradão. O primeiro colocado é o ABC com 7, o segundo colocado é o Figueirense com 6, O Vitória é o terceiro com 4 e o time do Paysandu é o quarto colocado com nenhum ponto. No primeiro tempo, o ABC foi pra cima, criou dificuldade para o Vitória. No segundo tempo, o Vitória foi pra cima, o ABC recuou. O Vitória chutou algumas bolas perigosas no gol do ABC. Teve uma chance cara a cara, só que o goleiro do ABC defendeu. O Vitória, depois que se classificou naquele jogo contra o time do Brasil de Pelotas, O Vitória caiu de produção. Pra mim, nos últimos jogos, o Vitória caiu de produção. O último jogo bom que o Vitória fez foi contra o Mirasol. Pra mim, no jogo contra o Paysandu, que o Vitória ganhou de 1x0, o Vitória jogou mal. Nem se fala no jogo contra o Figueirense, também jogou mal. E no jogo agora contra o ABC. Se o Vitória subir, eu mandaria todo esse elenco do Vitória embora. Eu não deixaria, um ou dois eu deixaria. Pra mim, se o Vitória subir pra Série B, Esses jogadores que estão aí, nenhum serve pra jogar Série B. Mas galera, se inscreva, deixa o like, tamo junto. Fui.